Música A 1 do Juventude de Caxias em Pelotas Primeiro gol, Garcia aos 35 segundos 1 a 0 para o Brasil Aos 9 minutos Feijão fez uma jogada espetacular E cruzou na cabeça do Falcão que concluiu 1 a 1 Ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos Zezinho cobrou escanteio e o zagueiro Ronaldo cabeceou Brasil 2, Juventude 1, resultado final E aí E aí Obrigado.